Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço É isso, 10 anos de espaço feminino, hoje é o dia de comemorar Muito bom, o programinha aqui hoje é de comemoração de gratidão a Deus 10 anos de espaço feminino aqui na Boas Novas no Rio de Janeiro E é muito bom agradecer esse momento, viver esse momento E eu convido você para estar com a gente nesse dia tão especial Hoje com a Celeste Fernandes Especialmente nesse programinha que está aqui Quanta honra poder estar aqui Muito bom, muito bom É especial estar aqui, qualquer dia E estar aqui quando a gente comemora 10 anos do espaço feminino Bom demais, bom demais, bom demais Parabéns Márcia, parabéns Parabéns por esse tempo, por esse programa, por esse resultado Na verdade por essa benção Que o espaço feminino comprovadamente tem sido na vida de tantas pessoas No nosso país e parabéns também Deus é bom, Deus é bom demais E a Celeste é uma das pessoas que Deus tem assim usado De uma forma muito especial e importante para ser coluna na minha vida Benção E tem sido assim muito, muito bom poder contar com você, viu querida? Beleza, querida, que a gente possa continuar sendo benção Eu acho que esse é o propósito de Deus E se não for assim tem alguma coisa errada Às vezes eu chego lá com ela, na sala dela E a gente é só para falar uma coisinha sobre o programa Mas aí a gente fica trocando um monte de ideia E é muito bom, muito bom mesmo É, porque quando a gente começa a falar das coisas que Deus faz Parece que uma coisa puxa a outra, né? Bom demais Uma coisa puxa a outra, e a gente falar de benção é tão gostoso Que tem horas que a gente diz assim Gente, tem que parar, né? Tem que parar, porque a gente tem uma coisa puxa a outra Bom demais mesmo É nesse caminho de agradecimento que a gente vai hoje comemorar aqui Agradecendo a Deus Pastora Gisela Javé, é muito bom tê-la aqui nesse programa Hoje é um dia de celebração, né? E pra mim, gratidão é reconhecer tudo que o Senhor tem feito E eu tenho certeza que cada um de nós aqui A gente agradece a Deus pela sua vida Porque Ele tem renovado suas forças Você tem sido fonte de bênçãos, assim, imensuráveis E não só das amigas que estão ouvindo, mas nas nossas vidas A minha vida, então, acrescentou demais, Celeste Acrescentou demais Eu sou diferente da primeira vez que eu vim Cada dia que eu venho, cada dia mais eu sou transformada Com tudo que a gente faz Mas hoje é um dia de ato de reconhecimento mesmo De tudo que o Senhor tem feito Concordo Pastora Márcia Finito Eu posso começar dizendo que eu sou outro ser humano Eu gosto de dizer isso Que realmente, em doção das palavras da pastora Gisela A gente vem pra cá As amigas de casa pensam que a gente vem só pra dar Não, a gente vem, recebe Sai daqui alimentado E desse alimento a gente sai multiplicando Pra que eles estão ao nosso redor Então, pastora, muito obrigada por essa oportunidade Eu que estava ali, né? De trás das malhadas E o Senhor tocou no seu coração E hoje eu estou aqui podendo contribuir com o meu melhor Pra que esse programa seja uma bênção cada dia mais É bênção mesmo Nem de Pires Que nem de Salomão Em toda a sua glória Pra essa celebridade chegar entre nós Foram dez anos Não é? Muito tempo, né? Como é bom fazer parte, né? Da história Do espaço feminino Ela falou de agradecimento, né? Em especial Quantas bênçãos a gente tem, né? Ficado sabendo Muitas vezes a gente Eu sou da produção Ligava pra convidados Ou ligava pra pessoas de fora Até fazendo outros programas especiais Da casa Já ouvi muitas vezes Eu me converti Através da palavra da pastora Márcia No espaço feminino É bênção, né? Muita coisa a gente tem pra contar Que Deus abençoe a sua vida Continue abençoando esse programa Continue levando essa mensagem Pra tantas pessoas, tá? Pra gente que participa também Como ela falou Nós somos muito abençoados Quantas vezes eu saio daqui diferente Né? Que a gente tem assim Temas que a gente já está aqui, né? Não são tão Ah, temas, né? Mas Tão relevantes Mas que Deus fala profundamente O nosso coração Em primeiro lugar Joyce E Bernardo Com a gente também Olha, minha linda São muitos anos, né? Verdade São muitos anos E a gente tem muito a agradecer Eu Tem vezes que eu chegava aqui Com o meu coração Aprendido muito, né? E a gente pode também repartir As nossas igrejas O que a gente aprende aqui É verdade A gente vai repartindo Onde o Senhor nos leva Então a gente não tem ideia Onde nós temos alcançado Eu acho que só na eternidade Nós vamos saber As vidas alcançadas As pessoas que foram restauradas Através do espaço feminino Então é uma linda obra É Benézia Aqui nos ajudou o Senhor Amém, amém, amém E Márcia Me permita Porque assim, né? A gente está falando Do quanto a gente é abençoada aqui Participando do espaço feminino A palavra que você traz Quantas vidas abençoa Mas também eu quero aqui Colocar um testemunho De quantas vezes Você chega aqui Despedaçada Né? Despedaçada Às vezes é uma questão De saúde física Às vezes é uma questão Emocional Mas quando você se enche Da graça de Deus Você se enche Do Espírito Santo de Deus Para chegar aqui E poder entregar Aquilo que o Senhor Deu para você Trazer e compartilhar E você faz isso E você abençoa vidas E aí Os carros se unem Os carros se levantam A gente testemunha isso Que você também sai Diferente Diferente Porque você Tem cumprido Aquilo que o Senhor Determinou Aleluia E entregou Nas tuas mãos Então bendito seja O nome do Senhor E antes de você falar Eu ia falar isso contigo Eu ia falar isso contigo Eu ia puxar o gancho Para você Eu ia falar isso contigo Porque eu ia Colocar a questão De que Há uma grande E absoluta Verdade Em tudo Que nós fazemos Aqui Não existe A gente chegar aqui Com um sorriso Fake Falso Para você Com uma palavra Que é só Para você Não Antes de chegar A você Ela é pão Que alimenta O meu coração Então para eu falar Para você Dele eu já me alimentei Antes Porque Nós não temos como Não é Celeste Aqui o trabalho É todo Feito Desse jeito Com essa verdade Com esse compromisso De verdade Então assim É nesse Estava até conversando Hoje com a Joyce No Camarim É com a certeza Dessa humanidade Que a gente Se convence Cada vez mais Da dependência Que temos De Deus Porque para onde Iremos nós Se só Ele Tem palavras De vida eterna Então se não é Ele Que nos junta Se não é Ele Que nos acolhe Se não é Ele Que nos levanta Não tem como Estar aqui Não tem como Estar aqui Não é Como você vai estar aqui Como cada um de nós Vai estar aqui É isso mesmo É por Ele Para Ele Não é Por Ele Para Ele Porque Como é aquele Que Ele Porque dele Por Ele Para Ele São todas As coisas Porque dele Por Ele Para Ele São todas As coisas A Ele a glória 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 Para sempre Amém Esse é o nosso Deus E para comemorar Esses 10 anos Tem muita coisa Que vai acontecer Hoje aqui Uma delas Você vê agora No dia 5 de setembro De 2005 Entrava no ar O primeiro programa Ao vivo Da TV Boas Novas No Rio de Janeiro O Espaço Feminino Olá Começamos a partir de agora Uma nova etapa Um novo tempo No Espaço Feminino Todos os dias Nós temos um encontro Marcado Não é E a partir de agora Essa é A nossa nova casa O nosso novo tempo Marcado nesse lugar Apresentado pela pastora Márcia Costa O Espaço Feminino Convida você A abrir a Bíblia Diariamente E meditar nos conteúdos Da palavra O nosso Refletindo É um momento Em que dedicamos Ao estudo da Bíblia É elaborado Com todo o carinho Pela pastora Márcia E inspirado por Deus Para que você Se aproxime cada vez mais Do amor de Deus Temos também O momento do louvor Com canções Que exaltam O nome de Jesus E nos levam A uma comunhão Verdadeira com Ele Os adoradores Que participam conosco Tornaram-se nossos amigos E todo o clima De descontração E alegria Que você assiste É construído A cada participação Esse é o Espaço Feminino Comemorando 10 anos com você Amiga, o tempo fez bem demais Amiga, o tempo fez bem demais Agora, sabe gente É assim Deus é muito bom Uhul Ele é bom demais E não há nada aqui Do detalhe menorzinho Ao mais rebuscado Que a Ele não seja dada A honra A glória E o louvor O mérito é dEle É por Ele E é para Ele Então assim Cada detalhe Se você vê Aqui Por exemplo Todo esse cenário Que a Celeste Bolou aqui Trouxe para cá E detalhe Vou colocar isso Vou colocar aquela estante Ali Ela ficou séculos Não é assim Não é assim que eu quero Eu quero desse jeito Eu quero desse jeito E assim É todo esse amor Esse envolvimento Com tudo Que é de detalhe aqui Que nos remete A uma forma de adoração a Deus Então eu quero que você entenda Que isso aqui não é um cenário de televisão Isso aqui Que é um lugar onde a gente adora a Deus Onde a gente se alimenta dEle próprio E ao longo de toda essa jornada Você tem vivido aqui com a gente Se você acompanha Se de vez em quando você assiste Enfim Mas você tem vivido Eu tenho certeza disso Eu tenho crido nisso Que você tem vivido mudanças na sua vida Porque uma das ações de Deus Na nossa vida É promover mudanças Transformações Metanoia E é por isso que nós vamos orar O texto que está aí no vídeo Tu mudaste o nosso choro em dança Senhor Em dança alegre Vibrante Tu afastou de nós a tristeza E nos cerca sempre Nos envolve sempre com cânticos de alegria Por isso nós não temos como ficar caladas Senhor Nós temos que te adorar Te agradecer Porque tu és o nosso Deus E nós sempre, sempre Queremos te adorar E te dar graças Recebe a honra, glória e louvor Pai Por tudo colocado aqui Senhor Aqui nós temos um lugar onde podemos aqui dizer o quanto tu é bom Que o teu amor dura para sempre Aqui Senhor Não é a nossa voz que ecoa Mas é a tua própria voz Senhor Que alcança os corações Acolhe os corações Edifica vidas Tudo é para ti Senhor E se algo acontece aqui Senhor É porque tu age de uma forma maravilhosa Cheia de amor querido Eu te agradeço por cada vida erguida Por cada pessoa que entende o Senhor E recebe o Senhor como salvador Como Senhor da vida Eu te agradeço Senhor Por cada lar reconstruído Redificado Cada família abençoada Eu te agradeço por cada porta que o Senhor abriu Pelo entendimento que o Senhor trouxe Por cada revelação que o Senhor trouxe ao coração De cada pessoa Eu te agradeço Pai E continua a boa obra que o Senhor começou nesse lugar Senhor Continua a boa obra querido Eu te agradeço Eu te agradeço Nós te agradecemos Jesus Por tudo Tudo querido Graças te damos Amém 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 Deus é bom demais Deus é bom demais Deus é bom demais Ele tem todo esse poder de mudar tudo né E a gente acredita nisso Amém É Ele que está mudando o teu estado agora Qual é o teu estado? Qual é a tua condição? Qual é a tua situação? Ele é esse que tem toda a autoridade Que tem todo o poder De fazer o que você não pode fazer De ir até onde você não pode ir E de mudar O que você não tem mais condições de mudar Então Deixa Deus ser Deus Deixa Ele fazer o que só Ele pode fazer E vive hoje O que Ele está fazendo na tua vida O que Ele vai fazer na tua vida Daqui a pouquinho depois do intervalo A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E Quando El que vem Ele vai Ecrier Em